Estamos no Pátio Batel, em Curitiba, no Paraná. Estamos no terceiro piso do shopping, onde encontramos o Cascais Mar e Vinho, que é uma belíssima opção para quem quer uma grande variedade de pratos, onde a estrela principal é o bacalhau. Eu estou com o Eliseu aqui. Na verdade, o Eliseu tem dois papéis fundamentais aqui. Nessa parte onde ele está aqui, que é a parte de administração, de pensar em tudo que acontece, e lá dentro também como o chefe de cozinha. Mas agora eu quero falar com o administrador. Tudo bem, Eliseu? Tudo bem. Eliseu, você está há muito tempo já no ramo de gastronomia, né? Há muitos anos, desde 1990. Nossa, faz tempo. Dá para pegar uma bagagem muito grande, inclusive para você conseguir entender qual a necessidade no momento em que você sai de um restaurante tradicional para vir para dentro de um shopping. Teve um choque ali mesmo, né? Teve. O restaurante no shopping é um comportamento completamente diferente. O cliente do shopping tem outros desejos. Não é um restaurante convencional. Você acaba se moldando em torno do cliente. Não é o que você idealiza muitas vezes que vai funcionar. E você ter, em busca de produtos e matéria-prima que atenda a essa necessidade, não é fácil. Torna-se fácil quando você tem algum parceiro que entende a sua necessidade e que procure entender o que você está procurando, diante de muitas perguntas, às vezes, ou na compra de algum item, né? Por isso que é importante realmente que tenha essa junção muito bem feita entre o salão e a cozinha, né? Ah, é bem importante. Então agora a gente vai para lá. Vamos lá, então. Obrigada por abrir a sua cozinha para a gente. Muita gente trabalhando numa sintonia incrível por aqui. E eu queria saber de você, Eliseu, qual foi o prato que vocês separaram para que a gente faça essa degustação hoje? Hoje nós vamos preparar uma bacalhoada. 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 Fala para mim qual é o princípio dela, só para a gente entender a base dessa receita. Bom, tem vários pratos que tradicionalmente, se você pesquisar, não existe uma regra do que é certo e o que é errado. Vamos começar assim. Então a nossa bacalhoada, nós procuramos fazer um caldo mais denso, com todos os sabores que compõem uma bacalhoada. Até para que torne-se mais fácil o cliente retirar algo que ele não gosta, ou então que ele solicite sem. Ah, tá. Então a gente atende praticamente just in time o pedido, né? Que legal. Então essa é a nossa fórmula de trabalhar aqui. Sim. E aí você fala também em padrão. Você tem essas opções que o cliente pode fazer ali, mas você trabalha com padrões. E falar em trabalhar com padrão é trabalhar com Brumar. Sim, a Brumar é um dos nossos parceiros. Estive na Brumar, eles separam um corte especial para nós, que levou um tempo para a gente desenvolver isso. Eles aprenderam também. E já na chegada da matéria-prima, eles já sabem o nosso padrão. Eles começam uma seleção desde que eles recebem um produto na empresa. E já praticamente tem um destino. Pensando em vocês. Sempre. Fala para mim, qual foi esse bacalhau que vocês pegaram aqui agora? Explica um pouquinho sobre ele. Então, hoje nós vamos fazer uma bacalhoada, mas eu procuro manter o lombo alto e bonito para que quando o cliente olhar o prato, ele se encante já com a posta, né? Tradicionalmente se faz uma bacalhada com o bacalhau já desfiado ou em lascas. Aqui a gente procura manter a posta alta, bonita, né? Como vocês acompanharam nos ingredientes. Sim. E também aproveita o aparas, porque quando nós recebemos o bacalhau, que ele é um lombo, a gente tira uma espinha. A gente consegue ainda tirar pequenas aparas dessa espinha e também vai compor esse molho. E agora, então, vamos trazer o Enzo para cá para que ele faça a receita para a gente. Isso. Vamos chamar quem faz todo instante isso, porque a gente fica ali na administração da cozinha. Então, a mão dele, vamos dizer assim, está mais pronta, porque ele prepara todos os dias esse prato. E sempre com os seus olhos aqui. E não passa nada do controle de qualidade, a gente está olhando e observando. Perfeito. Então, vem para cá, Enzo. E o Enzo já chegou para começar, então, a receita. Enzo, só me conta rapidinho aqui. Quanto tempo de história você tem dentro de cozinha? Olha, já fazem quatro anos que eu estou no ramo. Aqui no restaurante? Aqui no restaurante já temos oito meses. Quase um ano fechando ali. Já está aqui, ó, o Eliseu apostando em você. Que delícia isso, né? Virou paixão já cozinha? A paixão só aumenta. Ah, que legal. Vamos começar, então? Conta para a gente o que você vai fazer nessa panela aqui, Enzo, por favor. Bom, aqui a gente vai dar uma fervida no bacalhau ao leite. E ele tem o que junto com o leite? É leite e azeite de olímpico. Quanto tempo que ele precisa ficar aqui dentro dessa paneleira? Uns três minutos. Nós mudamos as panelas de posição aqui porque agora esse bacalhau que estava no leite passa para o azeite, mas ele vem acompanhado. Sim, a gente vai dar uma puxada nesse alho laminado para dar uma cor. Vamos selar o bacalhau. E aí a gente entra com ele no vapor para depois finalizar no caldo. Perfeito, então vamos lá. Gente, o calor que faz aqui. Mas também já reduz tudo, né? Olha que interessante. Já dá uma secada na panela. Agora entra uma manteiguinha. Ela vai dar um douradinho diferenciado aqui, né? Vai dar um dourado a mais, é. Pegar na parte da pele. Aqui, ó. Maravilha. E esse aqui, na verdade, é para você selar e dar uma cor, porque ele ainda vai para o vapor, né? Sim, tem a próxima etapa. Uma pimentinha do reino. Ai, essa manteiga dá um cheiro especial. Que gostoso que está isso. Agora vamos para o vapor. Certo. Agora você começa a fazer, então, o que vai acompanhar tudo isso que é o molho. Sim, isso. Primeiro passo, a gente refoga o processado de alho. Cebola com alho poró e salsão. Já agrega um sabor legal no nosso caldo, né? Dá uma boa refogada nele aqui, já entra um tomatinho. Esse é um molho de tomate? É um molho de tomate processado, né? Tá. O nosso ragu de tomate. Certo. Entra o nosso molho de pimentão. E conforme o molho vai reduzindo, a gente aumenta o caldo. É um caldo de legumes. Caldo de legumes, aham. A gente usa o caldo para deixar ele mais caldoso mesmo, né? Sim. Ó, pimentinha. Bacalhau em lascas, desfiado, né? Uhum. Esse molho agora vai ficar reduzindo um pouco mais e você já vai começar a montagem do prato. Isso, vamos para a montagem. Então, vamos inverter aqui? Batatas ao mu. Uhum. Já está temperadinha ela. Já está temperadinha. O que vocês colocaram aqui? A gente tem sal. A pimenta, porque eu vi que vocês estão colocando em tudo, vai dar um toque. Sal, pimenta do reino, páprica defumada. Uhum. E vamos para o bacalhau. Agora vamos para o acabamento. Cebola refogada com ervas finas, vinho branco. Tchau. 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 O aroma desse prato, Eliseu. Aliás, o aroma do prato e também desse vinho, que foi escolhido para harmonizar esse rosê, que ele é muito fino, muito exclusivo. E olha que interessante, aqui você vai encontrar, se não é uma das maiores possibilidades entre vinhos rosês e brancos. Tem muita opção, eu tenho certeza que não vai encaixar com o seu paladar. Ai, ai. Vamos harmonizar aqui agora? Bom, bom apetite. Obrigada. Eliseu, esse molho está muito especial. Que bom. Por favor, coloque já como carta marcada esse prato aqui, não troque mais o seu cardápio. Não, esse já está consolidado aqui, se eu tirar é o apanho. Por favor. Gente, venham conhecer aqui. Pátio Batel. Segundo piso, terceiro piso. Terceiro piso. Cascades. Sensacional. E um atendimento maravilhoso desse. Muito obrigada. Obrigado a vocês e a Brumar também. Um brinde. Santê. Santê. Então, para você não perder as próximas receitas, já começa a seguir o nosso canal aqui no YouTube, ativa o sininho para que você saiba assim que tiver novas dicas para você. Aliás, falando em dicas, o nosso Instagram sempre tem dicas para que você faça aí na sua cozinha o melhor com o produto Brumar Alimento. E também tem o nosso site que fala sobre todos os nossos produtos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto